Nós vamos hoje meditar em uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vocês ao que vem dos céus. Vamos abrir lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, nós vamos ler lá no capítulo 2, a partir do verso 1, se tiver aí no data show a versão NVI, vamos ver, essa mesmo. Enquanto vocês estão achando aí, e nós vamos acompanhar os versículos um a um, eu quero perguntar para você adolescente, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus diminuiu sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Você tem tratado a Bíblia como a palavra de Deus? É, diminuiu sim, sim ou não? Sim! Deus está vendo. A Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, nós ao afirmar isso, nós estamos dizendo, eu creio que Deus inspirou este livro para abençoar a minha vida, é isso mesmo? Então nós precisamos ter uma convicção e eu queria que todas as vezes que você chegasse ao ler a palavra, seja no ambiente da igreja, no teu quarto, lá na tua casa, aonde você estiver, está na escola, quando você abre a Bíblia, é Deus falando contigo, cada história, cada versículo, cada orientação, é a voz de Deus te orientando, e eu pergunto para você, Deus te ama sim ou não? Deus te ama pouco, muito ou plenamente? Deus te ama plenamente, e essas instruções que Ele deixou para nós, atravessou os séculos, para que nós conhecêssemos o agir dEle, o plano dEle para a nossa vida, e viéssemos obedecer as orientações e instruções, por isso, toda vez que você está diante dessa palavra, existe um potencial de você ser lapidado, orientado para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Amém até aqui? Agora eu pergunto para você, o diabo sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? É por isso que, escute o que eu vou dizer agora, antes de nós lermos a Bíblia, é por isso que quando nós abrimos esse livro, e vamos meditar nele, há uma guerra espiritual, para tentar tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco da palavra de Deus, você está lá no quarto e parece que toda vez que você pega a Bíblia, parece que o celular pisca, você está aqui, de repente vai começar a minimização da palavra, e de repente você vê uma luz piscando aqui, o amigo convida para ir no banheiro, o outro tem uma sede que parece estar um ano no deserto, cuidado, porque essas distrações podem estar roubando uma semente que a palavra de Deus germinaria no seu coração e te daria vida, abriria portas, te levaria para um outro nível, e você às vezes patina na vida, não vive as experiências que Deus gostaria que você vivesse, justamente por negligência à palavra de Deus. Então, vamos trazer o coração para esse momento, porque Deus deseja falar com cada um de nós. Amém? Marcos 2, a partir do verso 1, o texto diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e Ele lhes pregava a palavra, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, Jesus, percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se. Pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Pode se assentar. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque nós temos algumas lições para tirarmos aqui para as nossas vidas. E eu vou pedir, principalmente para o pessoal da mídia, fique ligado, que eu vou, de vez em quando, solicitar um versículo aqui. Porque eu quero caminhar nessa jornada bíblica que nós lemos, versículo por versículo, para que você entenda algumas coisas importantes para a sua vida. E também, ao fazer isso, eu quero ensinar vocês, como que nós devemos ler e estudar a Bíblia. Porque, às vezes, nós até sabemos alguma coisa que Jesus fez, algum milagre, mas, muitas vezes, negligenciamos o passo a passo, versículo por versículo, que traz um alicerce essencial para as nossas vidas. Amém? Vamos lá, começando do verso 1, o texto diz que, poucos dias depois, Jesus tendo entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus tinha uma casa aqui, sim ou não? Ele estava em casa. Qual era a cidade que Jesus tinha uma casa? Cafarnaum. Algumas coisas é importante a gente notar. Primeiro, essa casa de Jesus, provavelmente, era um cômodo anexo à casa de Pedro ou da sogra de Pedro. Quem morava naquela região, a gente sabe que era a sogra de Pedro. Ali havia um grupo de barqueiros que faziam pescas, os pescadores tinham suas agências. A gente sabe que os discípulos de Jesus, eles eram pessoas que também pescavam, tinha a sua sociedade e, provavelmente, eles cederam o espaço da casa para Jesus morar. E a Bíblia vai dizer que, pelo menos por dois anos, Jesus morou na cidade de Cafarnaum. Foi por acaso que Jesus escolheu morar nessa cidade, sim ou não? Alguns... Sim ou não? Nenhum passo que Jesus deu foi por acaso. Cafarnaum é um lugar maravilhoso, mas naquela época não era só pela beleza natural, à beira do mar da Galileia. Ali tinha duas coisas importantes. Primeiro, uma alfândega, onde as pessoas pagavam impostos. Ou seja, era uma cidade na Galileia com muita movimentação, porque as pessoas iam lá pagar os seus impostos. Então, tudo que elas ouviam ali, espalhavam para as outras vilas e cidades. Então, tinha sua importância. Segundo, passava ali a famosa Via Maris, uma estrada que ligava também as cidades principais e todo mundo passava por ali. Jesus inteligente, faz de Cafarnaum, daquela região, o seu lugar onde ele moraria, ali onde mais ele fez milagre, ali onde ele mais ensinou. Então, Jesus estava em casa. E o verso 2 vai dizer que uma grande multidão se reunia ali, estava a porta tapando tudo para ouvir a palavra de Deus. A multidão chegou, Jesus estava bombando, todo mundo encheu aquele lugar, queria ouvir Jesus pregar a palavra. Agora, olha só o verso 3. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quantos? Quatro. Vamos lá, eu preciso de cinco jovens homens, fortes e bonitos aqui na frente, voluntários. Vem cá. Eu falei bonito, eu falei bonito. Ah, seus lindão. Um, dois, três, fechou. Quatro, cinco. Cadê eu? Escolhe aí quem vai ser o paralítico. O último que chegou. Pega a cadeira ali, paralítico. A partir do momento que você sentar, você não mexe mais. Senta, paralítico. É só uma ilustração, tá? Qual é o teu nome? Kaique. Obrigado, obrigado aí. Agora, os amigos, os quatro amigos, ouviram falar que Jesus está em casa. Vocês sabem que o amigo de vocês precisa ter um encontro com Jesus. Vocês crêem que Jesus pode curar ele, sim ou não? Hã? Então, tá bom. Então, agora, os quatro vão pegar a maca, vocês vão dar a volta e trazer até aqui na casa de Jesus. Vai. Dão conta? Cuidado para não derrubar ele, hein? Ih! Vai derrubar o paralítico, hein? Ih! O paralítico está quase andando para não cair. Se precisar descansar, descansa. Peraí, eu não vou fazer isso com vocês, não. Eu só quero perguntar para os quatro amigos. Vocês deram uns cinco passos aí. Foi fácil, sim ou não? Difícil? Complicado? Vocês se escolheram o paralítico. A Bíblia não fala o peso desse paralítico aqui. Obrigado, meninos. Pode colocar a cadeira no lugar. O que que eu quero que vocês entendam com isso? Gente, os camaradas, eles saíram da casa dele. Eles andaram até a casa de Jesus. E mais, chegando lá, vendo que não podia entrar, eles tiveram que subir a escada, quebrar o teto, descer o amigo diante de Jesus. Eu perguntei para eles, foi fácil dar esses cinco passos? Não. Imagine andar, quem sabe, alguns quilômetros até onde Jesus estava. Sabe o que que esse texto nos revela? Algumas coisas importantes. Sobre amizade. E essa é a primeira lição que eu quero que vocês reflitam nessa noite. Primeira coisa que eu aprendo aqui, primeiro, esse paralítico era gente boa. Sim ou não? Ou você carregaria um cara chato, arrogante, soberbo, insuportável? O paralítico era gente boa e os amigos eram gente boa. O cara falava, ó, tu é pesado. Tu não faz exercício. Nem pode, né? Está difícil, mas nós vamos por você. Te levar até onde Jesus está. E os camaradas se esforçam para levar o paralítico onde Jesus está. E dão conta. Porque eles creem que Jesus pode curar aquele homem. Aqui tem uma lição para as nossas vidas que vocês, adolescentes, jamais devem esquecer isso. E prestem muita atenção no que o pastor de vocês vai dizer agora. A escolha de amizade é uma das decisões mais importantes da vida de qualquer pessoa. E você precisa aprender a escolher pessoas que estão dispostas a te levar mais perto de Jesus. Amém ou não amém? É natural. E quando a gente faz o curso da psicologia, a gente percebe que é natural. Quando o ser humano chega por volta dos 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, pré-adolescência e adolescência, é natural o processo dele se afastar mais dos pais, sair do ambiente do ninho, onde era confortável, e querer as ligações sociais. É o processo que vocês estão vivendo. Não tem nada errado nisso. Quando você quer passar tempo com seus amigos, se divertir com eles, faz parte do processo. Porém, muitos projetos divinos são interrompidos na vida de adolescentes, inclusive adolescentes cristãos, porque nesse processo de escolha de amizades, ele escolhe pessoas que o afastam de Deus, e não que o aproximam de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? Escute o que eu vou te dizer. Se você hoje perguntar para a maioria das pessoas, por exemplo, que estão ali na Oktoberfest, enchendo a cara, e é assustador a quantidade de adolescentes e jovens que tem coma alcoólico nesse período, são dados que não são divulgados. Eles divulgam os números, olha quantas pessoas estão aqui, olha que coisa maravilhosa, olha que festa bonita no desfile. Mas existe uma outra Oktober, que quem já esteve, por exemplo, auxiliando nos projetos sociais sabe. A quantidade de adolescentes com coma alcoólico, adolescentes que aderem a doenças venéreas, doenças sexualmente transmissíveis, e tantos outros problemas de briga, confusão, acidente de trânsito, que não é falado. Agora, pergunta para aqueles jovens que estão viciados lá, quando começou o vício no álcool? Ou melhor, não vai para aqueles que estão se divertindo achando que o álcool hoje é tudo de bom, vai para quem está nas casas de recuperação, que caíram na dependência alcoólica e estão tentando fugir dessa realidade. Quando que começou? A grande maioria vai dizer, eu era adolescente, e me ofereceram um copo de cerveja. Na escola, os caras levaram lá uma garrafa, a gente foi lá para trás onde ninguém via, e ele estava com uma vodka lá, e assim começa. Uma cilada pela influência de um amigo. Nas conversas de gabinete pastoral, de pessoas viciadas em pornografia que querem sair desse laço e desse lamaçal de pecado, às vezes eu pergunto, tá, quando começou esse vício? Adolescência. Um amigo me enviou o link, um amigo me enviou o vídeo, e assim começa. E a destruição de uma vida vem pelas influências das amizades. Quando vocês forem escolher amigos, sejam sábios com esse paralítico. Ele não podia andar, mas ele sabia escolher e manter boas amizades. Escolheu pessoas que levaram ele para perto de Jesus. Vocês me entendem, amém? Entenda que esse tipo de amizade é que influencia você a viver o extraordinário. E pode ter certeza, essas mãos amigas que estão ajudando, são mãos amigas que também o auxilia em outras coisas. Porque você sabia que naquela época, dois mil anos atrás, naquele contexto, quem tinha uma deficiência no corpo era considerada uma pessoa maldita? Se a pessoa era cega, paralítica, se ela era muda ou surda, qualquer doença, principalmente no corpo e explícita, essa pessoa era rotulada como uma pessoa maldita. Ou ela fez alguma coisa errada para ficar assim, ou se nasceu assim, os pais dela devem estar em pecado, e por isso ela vive nessas condições. Tanto que essas pessoas não tinham oportunidade de trabalho. A maioria dessas pessoas eram mendigas. Elas viviam de sobra que as pessoas davam para tentar sobreviver. Esse camarada é paralítico, mas ele tem bons amigos. Amigos que estão ali para apoiar e ajudar ele a superar aquela realidade. Então, escolha boas amizades. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Boa amizade é quem me leva mais perto de Jesus. E aí? Esse teu amigo aí? É... Vamos lá. Verso 4. Coloca na tela lá o verso 4 para nós. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Olha só. Os quatro amigos, eles têm o objetivo. Qual o objetivo? Nós precisamos fazer com que ele esteja diante de Jesus. Eles chegam na casa. A casa lotada. Gente saindo pela janela. A porta não dá de entrar. A janela muito menos. Eles vêem uma saída. Opa, vamos subir o teto. Vamos quebrar o teto, tirar a cobertura e colocar o nosso amigo. Arrumaram corda, deram um jeito. Mas isso aqui revela algumas verdades importantes para nós. Primeiro, você precisa aprender a desenvolver persistência, resiliência, se você deseja chegar nos seus objetivos. Eles tinham o obstáculo da multidão, eles tinham o obstáculo de não ter acesso, eles tinham o obstáculo da paralisia, eles tinham vários obstáculos. Agora, eles não desanimaram, eles não desistiram, eles perseveraram, eles repensaram, planejaram outro método, não dá de entrar pela porta. Vamos dar um jeito, mas não vamos perder o nosso objetivo. Deixa eu falar algo para você bem explícito. Adolescente, você nunca vai conseguir alcançar os seus planos pessoais, profissionais, espirituais, se não houver persistência. Fala de novo para quem está do seu lado assim, sempre vai ter obstáculo. Vocês não estão, por exemplo, agora querendo fazer, e já estão fazendo os cultos nas escolas, recreio, cantando louvor, adoração, não está vindo obstáculo aí para tentar impedir? Não está vindo aí políticos, infelizmente, com visões distorcidas, tentando barrar o avanço do cristianismo? As imoralidades eles estão para defender. Se é qualquer tipo de imoralidade, de coisas banais, eles defendem. Agora, coisas boas, edificantes, não querem. É o reino da luz contra o reino das trevas. Agora, a pergunta é, vocês vão desanimar? Ah, 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 pois é. Quando você se levantar dizendo, eu tenho o sonho de exercer tal profissão, você está achando o que, o adolescente? Vai vir todo mundo assim, vamos estender um tapete vermelho, porque o nosso amigo quer ser um piloto de avião, vamos jogar flores para ele passar. É assim? Ele quer ser médico, nossa, que legal. Todos os médicos da região vão se juntar para ensinar ele. É assim? Nada na vida é fácil. E sempre vai ter obstáculo. Agora, tudo dependerá do nível de persistência de vocês. O nível de fé de vocês. Porque se você, escute isso, se você não acreditar que é possível, já era. Você imagine os quatro lá. Ih, a casa está cheia, amigão, tentamos, valeu, vão voltar. Não, eles estão focados. Eles têm objetivo. Nós vamos, de qualquer jeito, te colocar diante de Jesus, meu amigo. Já era. Se preciso for, nós vamos arrumar briga com o Pedrão. Porque nós vamos quebrar o teto da casa. Eles estão dispostos a qualquer custo, para alcançar o objetivo. Então, assim, na vida de vocês, aprendam essa lição. As pessoas de sucesso não são aquelas que nascem com uma circunstância favorável. As pessoas de sucesso são aquelas que não desistem. Ou você acha mesmo, você que, por exemplo, desde o congresso da Força TIM, disse, esse ano, antes da virada do ano, eu vou buscar o batismo no Espírito Santo. Eu quero receber o dom de línguas. Daí você acha que o quê? Os demônios vão começar a bater palma. Ih, que legal. Você acha isso mesmo? Vai ter uma guerra, para te impedir de se aproximar de Deus. Para que você não esteja na oração, para que você não leia a palavra, para que você não frequente os cultos, para que você desanime. Vai ter um monte de agente do inferno. Sabe aquela gatinha? Uma espiriguete do inferno lá da escola. Pois é. Bem quando você se posicionou para ser cheio do Espírito Santo, ela vai dar em cima de você. Ixi. É. Então, assim, a pergunta é, está disposta a pagar o preço? Porque tem que rejeitar o pecado. Agora, quando você tem um objetivo bem claro, é isso que eu quero. Ok, eu quero ser batizado no Espírito Santo esse ano. O que eu preciso fazer? Como que eu recebo isso? O texto é bem claro. Jesus, ele fala da busca de coração. Desde os profetas, lá no Antigo Testamento, Jeremias, por exemplo, vai dizer, vocês me acharão, diz o Senhor, e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Tem que ser assim, desejo, garra, vontade. Por exemplo, eu estava vendo os meninos tocar, as meninas cantar aqui. Você acha mesmo que o nosso amigo da guitarra, qual o teu nome, meu filho? O Vitor. Você acha que ele sempre tocou assim? Camarada, eu, olha, eu tenho certeza que esse camarada aí, nas primeiras vezes eu olhava para o dedo dele, ai, como está doendo o meu dedo. E teve alguém que chegou para ele e disse, velho, desista, não toca nada. Ele resolveu perseverar. Há 20 e, uns 20 e poucos anos atrás, primeira vez que eu vim dar uma palavra aqui nesse público, eu só bebi a água, Senhor. Rapaz, Senhor, irmãos. Resolvi perseverar. Então, aprenda essa lição com os amigos e com esse paralítico. Não pode desistir dos seus sonhos, não pode desistir dos seus projetos, tem mais. Se você olhar para toda a Bíblia, e vocês afirmaram que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, vocês vão ver o tempo inteiro isso acontecendo. José tem sonhos de governo. Os primeiros a se levantar a conta são os próprios irmãos. Vão matar esse camarada. Ah, não, vão matar, vão vender como escravo. Quando Neemias diz, eu vou reconstruir os muros de Jerusalém, vai levantar um Sambalate, um Tobias, e dizer, cara, para com isso, o que você está querendo? Se uma raposa subir nesses muros, vai derrubar. Vem o Filho de Deus perfeito para salvar a humanidade. Os fariseus, sabe, os seus começam a chamar glutão, fanfarrão, beberrão, faz milagre porque está cheio de demônios. Todo mundo teve oposição, todo mundo ali foi tentado de ser barrado, de alcançar os projetos. Você acha que com você em 2024 vai ser diferente? Fala para quem está do seu lado, acorda, cabeção. Persevera. É. Gente, eu não tenho dúvida, escute isso, eu não tenho dúvida, que vocês são os adolescentes em toda a cidade rural que mais tem potencial para romper. É vocês que vão governar essa cidade, é vocês que gerenciarão as empresas, é vocês que serão os diretores das escolas, vocês serão os empresários dessa cidade. Agora, persevera. Até porque, ei, Deus já colocou no seu coração essa fagulha para romper. Está em você. Quer que eu te prove sim ou não? Você nasceu. Milhões de espermatozoides eram ali lutando contra você, quem rompeu e chegou no alvo foi você. Quando você era bebezinho, que você ainda precisava de todo o aparato da mamãe e do papai, você começou lá perto do manido aos primeiros passos e caía. Batia a cabeça e chorava. Você não desanimou. Você continuou tentando, eu vou andar, eu vou andar mesmo inconsciente, está em você essa natureza de vou romper, eu vou alcançar os meus objetivos, eu nasci para vencer. Então, por favor, se um bebezinho, quando cai, bate a cabeça, chora, ele volta a tentar de novo você levantar, por que você está querendo desanimar do teu sonho? Fala para quem está do seu lado, continue sonhando e lute pelos seus sonhos. Glória a Deus. Vamos lá, o verso 5, põe na tela para nós. Verso 5 diz assim, vendo a fé que eles tinham, olha só, o que está escrito ali na primeira linha? Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Quem tinha fé? Ele ou eles? Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ler assim, fazendo perguntas, espera aí, vendo a fé que eles tinham, eles quem? Os amigos do paralítico. Aqui, presta atenção nisso aqui, que isso é interessante, espera aí, os camaradas estão quebrando o telhado, Jesus está ali ensinando, eu imagino de repente um monte de farelo caindo em cima de todo mundo ali, de repente, uma corda descendo uma cama, todo mundo admirado, que loucura é essa? Olha só o que o texto diz, vendo a fé que eles tinham, a fé é algo que eu consigo tocar? Como assim? Como que Jesus viu a fé deles? Hã? Pela atitude, é isso, a fé eu não consigo pegar, mas eu consigo observar as atitudes, por quê? A verdadeira fé, ela sempre é acompanhada de, ação, atitudes, a verdadeira fé, sempre é acompanhada de, atitudes, vamos voltar ali, no exemplo do camarada, que quer o batido do Espírito Santo, eu quero o batido do Espírito Santo, eu tenho fé para isso, daí o cara, não ora, não lê a Bíblia, não frequenta os cultos, passa o dia todo, jogando no celular, eu quero, quer nada, a verdadeira fé, ela é evidenciada, por atitudes, quem quer viver o sobrenatural, busca o sobrenatural, por exemplo, tem uns adolescentes, que daí estão agora, na reta final da adolescência, 17 anos, porque adolescente, só pode namorar depois dos 18, não é verdade? Os líderes aí gostaram, não é? Eu acho que vocês entenderam, vamos lá, não é? Adolescente pode namorar depois dos 17, então, chega lá no 17, ele diz, nossa, eu estou apaixonado por aquela gatinha, eu tenho fé, que Deus vai me dar ela, daí, ó, temos desesperado aí, daí, olha só, olha só, a gatinha vai chegando, né? E ele tem fé, que vai conquistar ela, mas daí, ele olha, ai que vergonha, tem fé, mas não age, cara, tem fé, mas não faz nada, é, gente, a verdadeira fé, é acompanhada de ação, eu orei, e eu senti que Deus confirmou, que é para mim namorar essa menina, primeira vez que ela vai vir, dar a paz do Senhor para ele, ele já pega, taca as duas mãos, já faz dois carinhos no dedo, opa, já está agindo, ligeiro, É, 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 ele chega para ela e diz, você gosta da Bíblia? Eu gosto, eu também gosto, leio todo dia, mas estou com uma dúvida, você pode me ajudar? Posso, eu cheguei no livro de números, e ainda não encontrei o seu, agiu, ele agiu, gente, fala de namoro, vocês gostam, vocês se empolgam, 17 anos plus, eu estou usando essa ilustração, apenas para mostrar para vocês, que é preciso agir com fé, e a fé, ela leva a ação naquele propósito, eles tem fé que aquele homem pode ser curado, então, eles estão agindo, e Jesus vê a fé deles, através da ação, vamos falar de uns assuntos bem sérios também, você tem, por exemplo, se entristecido com uma realidade lá no seu lar, os seus pais não estão bem no casamento, você tem fé, que Jesus pode restaurar o casamento, o que você vai fazer? Você vai começar a agir, você ora pelos seus pais, e você convida os seus pais para ouvir a palavra, quando você percebe que tem um evento de casais, você incentiva eles para ir, e você diz, pai, mãe, fica tranquilo, eu vou lavar e secar a louça, para vocês irem em paz para o evento de casais, amém ou não amém? Isso é agir com fé, ou seja, nós precisamos entender este fator, a verdadeira fé, ela gera prática, glória a Deus, amém, olha só, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, o que Jesus disse? Vamos lá, o que Jesus disse? Como Jesus chamou ele? Hã? Ah, Jesus não chamou de paralítico? Filho. Epa, olha que importante isso aqui, e a leitura não pode passar despercebida, o camarada, passa a vida inteira com dedos apontados para ele, maldito, paralítico, está aí porque você está em pecado, ou seus pais estão em pecado, a vida toda, de repente, chegam diante do camarada que, é um suposto Cristo, aquele que faz milagre extraordinário, aquele dos homens de toda a região da galera, que mais tem contato com os céus, de repente, aquele homem, chama o paralítico de filho, aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, o verdadeiro encontro com o Senhor, sempre começa trazendo cura para a nossa alma, amém? Sim, é verdade, todos corremos o risco de ser rotulado, de ter dedos apontados para nós, colocando apelidos ruins, xingamentos ruins, todos nós corremos o risco de ser pessoas, que tentam puxar o nosso tapete, que lançam maldição sobre nós, lamentavelmente, às vezes eu encontro pessoas no meu gabinete pastoral, que a pessoa diz, pastor, dentro da minha casa, os meus pais, me falavam, que eu era uma maldição, que eu não ia dar nada, que eu era um perdedor, ou seja, pessoas que passam a vida, ouvindo coisas ruins a seu respeito, mas de repente, quando você está diante do filho de Deus, o Deus encarnado, você pode ter certeza, se você chega ali com o coração aberto e com fé, ele vai te chamar de filho, essa identidade muda tudo, e eu queria que você, adolescente, entendesse uma grande verdade, para o resto da sua vida, não existe, nada que fizeram contra você, pastor, eu fui abusado, abusado, não existe nada que fizeram contra você, que tenha maior poder do impacto, do que a restauração que Jesus pode oferecer, em Cristo a saúde para a sua alma, em Cristo a saúde e vida na sua identidade, aquele homem, agora estava ali recebendo cura, ao ser chamado de filho, porque aqui não é qualquer um que está chamando de filho, é o próprio Deus encarnado, ou seja, ele estava ali, reentendendo o significado da vida, compreendendo o seu valor, ele não é qualquer um, ele é filho de Deus, amém? Então, por favor, escute o que esse pastor vai dizer para você, quando você se envolve com Jesus, e você recebe o perdão dos seus pecados, a nova vida que ele te oferece, você precisa, abrir o coração para o Espírito Santo, e ir curando o seu coração, e curando a sua alma, e gerando vida dentro de você, porque tem pessoas, que as vezes vão passar a vida inteira, focados sabe no que? No trauma, no problema, e eu não estou dizendo para você, não, tomara que dê uma amnésia para você esquecer, o que falaram a seu respeito, não estou dizendo que você vai esquecer, porém, a graça de Cristo cura, tudo isso na sua alma, e quanto mais você se aproxima de Deus, mais cura você recebe, para superar os seus traumas, porém, tem pessoas que eu conheço, já são idosos, de cabelo branco, e eles passaram a vida, desde a adolescência, dizendo assim, é, por que fizeram aquilo comigo, quando eu tinha 10 anos? Está aí, estou infeliz, estou triste, fracassado, ele passou a vida repetindo isso, em vez de receber a cura na alma, e viver o extraordinário, como filho de Deus, não foi isso que aconteceu, porque não se apaixonou, verdadeiramente pelo Senhor, e pelo perdoar do sangue de Cristo, restaurar do sangue de Cristo, ele se apaixonou pelo problema, e aquilo se tornou a sua muleta de vida, por favor, que isso não aconteça, com você, a sua identidade de filho, não apenas era a cura na alma, mas mostra o seu valor, e o seu valor, excede qualquer bem material, amém ou não amém? Pedro vai dizer, e lembrar, olha, não foi com um prato ou ouro, coisas corruptivas, que vocês foram redimidos, da vã maneira de viver, mas foi pelo sangue de Cristo Jesus, Deus enviou, o seu melhor, que é o seu filho, para te perdoar, ou seja, toda vez que você aceita o rótulo, de baixo calão, de maldição, você está anulando, o que Cristo veio fazer por você, agora, quando você se entende, como filho e filha de Deus, caramba, já era, você não será uma pessoa orgulhosa, porque com Cristo, aprendemos a ser humilde, mas você é uma pessoa, bem resolvida na sua alma, e daí, já não é qualquer proposta, que você aceita, como assim, pastor Lediel, pois é, a fila lá, dos menininhos, pedindo para ficar, vai ser grande, só que você não se entrega, para eles, porque você sabe, o seu valor, não, eu não quero, ser, migalha, para um monte de mané, que não sabe nada da vida, vai ter um homem, que vai me amar, que vai me cuidar, que vai me suprir, me proteger, e junto comigo, nós vamos crescer, e viver com extraordinárias, você homem, você não vai se entregar, para qualquer menina, você sabe, que Deus vai te dar, uma mulher de valor, que vai sonhar, os seus sonhos, junto com você, e te levar, para perto de Jesus, então assim, quando eu sei, quem eu sou, e quando eu tenho, identidade de filho, eu sei o meu valor, sabe o que tem acontecido, deixa eu falar uma coisa, que tem acontecido, na geração de vocês, que é assustador, o camarada, infelizmente, ele cresceu, num lar desestruturado, ele não teve um pai, uma mãe, que olhou no olho dele, e disse, meu filho, nós te amamos, você é uma pessoa, de muito valor, ele está curado, e protegido, se ele recebe, essas palavras, mas se ele não recebe, ele tem um vazio, e de repente, tem alguns adolescentes, que estão com um vazio enorme, porque nunca ouviram isso, dentro de casa, não tiveram uma experiência, real com o senhor, daí chega um malandro, da esquina, um maconheiro, bate nas costas, e diz, vi que você tem um potencial, experimenta o bagulho, vamos quem sabe, vender um pouquinho, dos bagulhos, para ganhar um dinheiro, você é o cara, e tal, e com umas palavras, ali mequetrefe, ele já deixa entrar no coração, porque, meu Deus, alguém viu o valor em mim, o cara só está te usando, o tanto de menina, que se entrega, para um manezão, que não sabe nada da vida, sabe porquê, porque em casa, ela não recebeu palavras de afirmação, não teve uma experiência com o senhor, qualquer mané que chega dizendo, nossa, tu é gatinha, hein, quero te amar, ela se entrega, carente de amor, mendigando amor, é muito simples, é muito simples, para vocês entenderem, a lógica disso, você está uma semana, sem comer, uma fome absurda, se alguém, pega um pedaço de pão no chão, e te oferece, você vai comer, porque a tua fome é enorme, agora imagina, você saindo de uma churrascaria, e alguém chega, uma coisa gostosa, e diz, estou satisfeito, pois é, a sua alma é assim, quanto mais você está em Deus, a sua alma é satisfeita nele, você não fica mendigando, outras coisas por aí, porém, quanto mais longe, você está de Deus, a sua alma se torna, carente, e qualquer lixo, acaba servindo como comida, para quem está desfalecendo, por isso, nunca perca essa conexão, nunca perca, a noção de quem você é em Deus, porque a partir disso, você vai prosperando, crescendo, amadurecendo, e vivendo os propósitos de Deus, vocês estão me entendendo, amém? Tem mais uma hora de pregação, posso continuar? Então está bom, vamos lá, verso 5, continuando, filho, o que Jesus disse, depois do filho? Os seus pecados, aquele homem, foi buscar perdão de pecado, sim ou não? Hã? O que ele foi buscar? Ele foi buscar cura, ele era paralítico, acreditava que, Jesus podia curar, ele e os amigos, foram buscar cura, porém, antes da cura no corpo, Jesus deu salvação, filho, perdoados, estão os seus pecados, presta atenção no que eu vou te dizer, existe, níveis de prioridade, e sempre para Deus, a tua alma vale mais do que tudo, a tua salvação vale mais do que tudo, é por isso, que muitas vezes, Deus não vai dar o que você pediu, porque se ele dá o que você pediu, o que você pediu, vai te afastar dele, e você perde a salvação, provavelmente você já viu pessoas, que até oraram, querendo alguma coisa, alguns se esforçam, e até recebe, e quando recebe, o cara se afasta de Deus, Paulo, ele vai dizer, que, por três vezes, ele pediu para que Deus tirasse, o espinho na carne que ele tinha, a maioria dos teólogos, acreditam que ele falava, de uma doença, ele tinha alguma doença, e Paulo, não é o Lediel, é o Paulo, o Paulo orou três vezes, e sabe o que Deus disse? Não, você não vai receber, o que você está pedindo, e ele vai dizer, lá em 2 Coríntios 12,7, sabe porquê? O Senhor disse assim, a minha graça, te basta, porque o meu poder, se aperfeiçoa, na sua fraqueza, e ele entende, porque ele mesmo, vai dizer assim, que era para ele, não se insoberbecer, loucura né? Pois é, então, por favor, entenda isso, nem tudo o Senhor, vai te dar, mas quando o Senhor, te dá aquilo que você pede, é que o teu coração, está preparado, para desfrutar, da maneira correta, que o Senhor, deseja que você, venha desfrutar, e assim ó, jamais esqueça disso, o Senhor, não vai abrir mão, é da tua, salvação, glória a Deus, vamos lá para o verso 6, para nós correr, estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, verso 6, e o verso 7, porque esse homem fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar pecados, a não ser somente, Deus, olha que interessante isso aqui, eu quero focar ali no verso 6, estavam sentados ali, mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, esses camaradas, começam a murmurar, eles estão no ambiente, onde a palavra, está sendo pregada, lembra, não é pelo Ledié, o Jesus está pregando a palavra, pessoas estão ali, para viver coisas extraordinárias, mas quem está junto, e Lucas vai dizer, que tinha até mestres da lei, da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, todo mundo lá, eles foram para murmurar, eles foram para falar mal, eles foram para tentar pegar Jesus, numa palavra, a lição para você, aprenda isso aqui, nem todos, que estão no ambiente, diante de Jesus, tem o mesmo objetivo, pastor, eu estou andando com um cara, que eu conheci na igreja, então como eu conheci na igreja, show de bola, quando eu conheci minha amiga, na igreja, legal, ei, não é pelo ambiente, é pelos frutos, que a gente conhece, quem é quem, esses camaradas, eles estão no mesmo ambiente, espiritual, onde Jesus está pregando a palavra, mas eles estão lá, com o coração maligno, você pode estar sentado, às vezes na igreja, e começar a fazer amizade, com alguém que está ali, mas aquela pessoa, não foi com o objetivo, de adorar a Deus, de crescer espiritualmente, ela foi com outros objetivos, então vigia, presta atenção, porque pode ser, que tem gente, no mesmo ambiente, que não está, com o coração, ali, vocês estão me entendendo, amém? É claro, eu falei lá no começo, e eu volto a repetir, assim como vocês, tem que perseverar, vocês precisam, preparar o coração, de vocês, para lidar com oposição, porque vai ter, muita oposição, ao longo da vida, de vocês, vocês amam, a força tia, sim ou não? Muito ou pouco? Os adolescentes, dessa igreja, antes do ano 2000, se chamava, o movimento, UAA de Blu, União dos Adolescentes, da Assembleia de Deus, de Blumenau, era uma benção, mas era algo, muito reduzido, e limitado, só algumas, as congregações, tinham um grupo, de adolescentes, quando eu fui, para o seminário, em 2004, juntamente, com a minha esposa, Júlia, no segundo, terceiro ano, mais ou menos, Deus deu o projeto, força a ti, para a gente, e a gente, começou a escrever, o projeto, Força a Ti, o projeto, Força a Ti, é um despertar, dos adolescentes, em cada, congregação, de Blumenau, desenvolvendo, o trabalho, com os adolescentes, não mais, trabalhando, o ano inteiro, para fazer, um evento, só que era o congresso, mas, semanalmente, encontro de adolescentes, fortalecendo, nós fizemos, nós fizemos, o projeto, que Deus nos deu, nós trouxemos, para o nosso pastor, presidente, meu pai, pastor Nil, era, faltava mais um ano, para a gente, vir para Blumenau, e a gente apresentou, o projeto, a gente orou, passou aquele ano, orando, ele aprovou, vamos implantar, o projeto, Força a Ti, e o projeto, Escotim, quando a gente, chegou em Blumenau, depois de passar, quatro anos, no seminário, um monte de gente, se levantou contra, dizendo, o que? Quatro anos, se preparando, no seminário, para cuidar, de adolescente, alguns, chegaram para mim, e disseram, cara, o teu pai, é o pastor, presidente da cidade, você pode pedir, qualquer setor, que ele vai te dar, você vai agora, cuidar de adolescente, sim, foi o projeto, que Deus me deu, nós vamos implantar, esse projeto, o nome do Senhor, vai ser glorificado, e esse movimento, vai abalar, essa cidade, está aí, anos e anos, a Força a Ti, e o Escotim, abençoando, adolescentes, de vez em quando, glória a Deus, de vez em quando, eu chego a encontrar, alguns adultos, dirigentes, de congregação, pastor integrado, que diz, eu sou do tempo, quando você começou, a implantar, os eventos da Força a Ti, você começou, a fazer, festival de coreografia, começou a fazer, gincana, começou a fazer, umas doideiras em Blumenau, eu sou daquele tempo, mas teve um monte, de oposição, as pessoas não sabem, dos bastidores, mas a gente teve, que perseverar, porque dentro da igreja, tinha oposição, você não vai encontrar, nada, que funcione, em prol do reino de Deus, que não teve oposição, se você sentar, com o nosso pastor presidente, né, por exemplo, quando o pastor presidente, disse, vamos comprar um terreno, na Pérola do Vale, tem gente na Pérola do Vale, aqui? Amém, dá um grito aí, quando o pastor presidente, disse, nós vamos comprar um terreno, lá na Água Verde, tem gente na Água Verde aí? Sabe, algumas pessoas, disseram, o quê? Comprar terreno lá, pagar um dinheirão, para comprar terreno lá, essas igrejas, foram construídas com lágrimas, suor, união do povo de Deus, mas o valor, que se pagou naquela época, no terreno, hoje vale 20 vezes mais, e o nome do Senhor, tem sido glorificado, porque muitas vidas, entraram nessas conegações, e foram salvas, isso a gente poderia falar, de inúmeras outras conegações, mas entenda isso, enquanto o reino de Deus, está se movimentando, vai se levantar a oposição, e eu pergunto para você, os ministérios, que Deus te entregou, na oposição, você vai desanimar? Sim ou não? Não. Você vai desistir? Persevera, e guarda o seu coração, contra as palavras malignas, blinda o seu coração, isso aqui, é uma das chaves, que traz realmente, a vitória para você, quando você blinda o teu coração, contra as palavras malignas, por isso, escute uma coisa, muito importante, vocês que são da era digital, aprenda a bloquear e excluir, bloqueia e excluir, pessoas malignas, que entram nas suas redes sociais, para te ofender, para te xingar, para falar mal, sua alma não é lixo, não permita que isso entre, para dentro de você, ouça, realmente, quem sabe do teu valor, quem te entregou, aquela promessa, quem te chamou, para a grande obra, amém? Fala para quem está do seu lado, a sua alma não é lixo, amém? põe na tela o verso 8, Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo dessas coisas do seu coração? vamos começar a caminhar para o final, mas olha só, Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam? que eles estavam? gente, deixa eu falar uma coisa, que às vezes assusta alguns adolescentes, Jesus conhece o teu pensamento, hum, que susto pastor, a minha mente é muito doida, é simples, a sua mente, ela só vai, estar pensando, naquilo que você se alimenta, e não estou falando da comida física, a comida que entra pelos olhos, a comida da sua alma, o antigo testamento, eles entendiam, que a central da vida, não era a mente, era o coração, por isso que, lá em provérbios 4, 23, Salomão vai dizer, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu, porque dele procede a saída da vida, lá no novo testamento, Paulo vai dizer, que nós vamos transformar, pela renovação do nosso, entendimento, aqui, então presta atenção, quando eu falo, que Jesus conhece, as nossas intenções, e os nossos pensamentos, é isso mesmo, e não adianta, a gente não consegue, enganar o Senhor, porque se você, passa o dia, no TikTok, está entrando, está entrando, está entrando, ah, eu vou assistir esse seriado, está entrando, valores, princípios, está entrando, depois entra lá, no meu Instagram, eu fiz um vídeo, essa semana, sobre isso aqui, os perigos, que é isso aqui, uma geração, de adolescentes, treinando o cérebro, para não mais, ter concentração, a não ser, em poucos segundos, você está treinando, o seu cérebro para isso, não é, não é porque o professor, é chato, às vezes pode ser, mas você não consegue, prestar atenção na aula, porque você passa o dia inteiro, treinando o seu cérebro, para ficar atento, só em poucos segundos, enfim, o que é que eu quero, que você entenda, não nutra, lixo, na sua mente, você não pode assistir, qualquer coisa cara, você não pode, seguir qualquer youtuber, qualquer influencer, você não pode assistir, qualquer tipo de filme, você não pode assistir, qualquer tipo de seriado, Paulo há dois mil anos atrás, nem é da era digital, ele já falava, olha, vocês precisam, pensar, em tudo que é bom, justo, perfeito, amado, de boa fama, o que é louvor, isso, deve ocupar, o vosso, pensamento, hoje aqui, depois da palestra da cultura, uma, uma adolescente, chegou para mim, pastor, eu tenho uma dúvida, questão de música, música gospel, música secular, e muita gente pergunta, às vezes isso para mim, eu falo, olha, é claro que no geral, se espera que as músicas gospel, tenham conteúdos abençoadores, e geralmente, música secular, tem conteúdo depravado, mas você não pode fazer, a diferença no que eu vou assistir, no que eu vou ouvir, baseado no gospel, ou no secular, vai pela palavra, tudo que é bom, perfeito, justo, amado, de boa fama, isso ocupa o vosso pensamento, então, quando tem uma música, eu vou botar aqui, no fio da palavra, porque infelizmente, hoje tem até música gospel, que não está de acordo com a palavra, eu preciso passar pelo filtro, então quando eu vou assistir um filme, opa, os princípios que eles defendem, opa, os valores que eles estão expondo, até porque, meu amigo e minha amiga, nada é neutro, cada cena daquela, daquele filme, daquele dorama, que você está assistindo, cada cena é pensado, e assim, deixa eu falar uma coisa, assustadora para você, tem adolescente, e tem jovem, que começou a assistir uma série, quando ele, ele nem percebeu, ele está torcendo, pelo amante, e contra o marido da mulher, o camarada é crente, está torcendo, para que aconteça um adultério, lá no capítulo, no serial, que loucura, que loucura é essa, não, de repente, o camarada está assistindo, lá aquele filme, que eles vão roubar um banco, e você está torcendo, para que dê certo, um assalto, como assim, você começa a perceber, caramba, eles fazem do jeito, que os princípios, são todos invertidos, o não adulterarás, o não roubarás, fica de lado aqui, eu estou curtindo aqui, para caramba, e vou torcer, não, é sério, é sério, uma geração, de adolescentes cristã, está sendo treinado, com princípios invertidos, gente, então, cuidado, o Senhor, Ele conhece, os teus pensamentos, você pode falar isso, para quem está do seu lado, Jesus sabe, o que você pensa, vamos caminhar, para o final lá, coloca na tela, o verso 9, o verso 10, que é mais fácil, dizer, ao paralítico, os seus pecados, estão perdoados, ou levante, pegue a sua maquiante, para que vocês, saibam, que o filho do homem, tem na terra, autoridade, para perdoar pecados, disse ao paralítico, aqui é importante, a gente enfatizar isso, glória a Deus, essa expressão, o filho do homem, era uma expressão, que lá atrás, Daniel, ele vai usar, para falar do Messias, que viria, Jesus estava ali, reivindicando, que ele era o Cristo, o Messias, porque lá em Daniel, o texto vai dizer assim, olha, o filho do homem, recebeu autoridade, glória e reino, todos os povos, nações e homens, de todas as línguas, o adorarão, o seu domínio, é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino, jamais será destruído, Jesus estava dizendo, eu sou o Messias, eu estou aqui, e para vocês saibam, que o filho do homem, tem na terra, autoridade para perdoar pecados, e quando eu falar, perdoar pecados, você dá uma glória a Deus, perdoar pecados, Jesus pode perdoar pecados, amém, não perca isso, sabe porquê? a gente peca, a gente é falho, mas quando nós pecamos, nós precisamos, na hora, recorrer ao Senhor, que perdoou os nossos pecados, Ele já verteu, o seu sangue na cruz, para nos redimir, para nos restaurar, porém, infelizmente, tem adolescente, que parece que esquece, o básico do evangelho, que é isso, tem adolescente, que às vezes, ouve mais a proposta do diabo, do que a proposta do Senhor, porque se eu pequei, eu preciso correr, para os pés daquele, que vai me redimir, mas daí, o diabo fica dizendo, é, você pecou, você andou vendo pornografia, né, você andou falando besteira, nem vai na igreja, vai que um profeta, se levante e te revele lá, o Senhor, nunca vai expor, e humilhar, um dos seus filhos, o Senhor quer a restauração, dos seus filhos, você pecou, já vai no teu quarto, fecha a porta, clame, pelo perdão do Senhor, e Ele vai te restaurar, agora, se você se afasta, se você não, não vou na igreja mesmo, daí você se torna, uma presa, vulnerável, na mão do adversário, então, vigia, porque o Senhor, pode perdoar pecados, recorra a isso, verso 11, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, e vá, para, 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 isso aqui é maravilhoso, porque, olha só, Jesus, Jesus é fantástico, Jesus entra, na cabeça dos caras, e usa, a lógica deles, contra eles, porque, esses camaradas, é que nutria, aquele pensamento, ih, o cara é paralítico, está em pecado, está em pecado, está em pecado, mas Jesus sabe, que de acordo com essa distorção, que eles faziam, eles também acreditavam, quando alguém recebe, uma cura no seu corpo, é porque, o Senhor já perdoou o pecado, daquele camarada, então, Jesus pega essa lógica deles, e diz, pois é, o que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda, então, para que todo mundo saiba, que o filho do homem, tem autoridade, para perdoar pecados, Jesus diz para o cara, levanta e anda, e o cara se levantou, e saiu, agora, essa ordem de Jesus, é maravilhosa, vá celebrar no bar, não, vá para a tua rede social, faz um vídeo, não, vá para a casa, porque a casa, é a base, aonde você, começa a celebrar, as suas vitórias, a casa, é o lugar, aonde você, começa a celebrar, as suas conquistas, a casa, é a base, você está me entendendo, o que você quer dizer com isso, pastor Lediel, eu não sou pai de família, eu sou um adolescente, pois é, adolescente, que recebe, algo de Deus, e tem um verdadeiro, encontro com Cristo, Cristo, ele sabe da importância do lar, então ele começa, a celebrar a salvação, celebrar a restauração, celebrar os milagres, em casa, sendo um filho melhor, sendo um filho, que não é sanguessuga, como de vez em quando, eu ouço alguns pais, chorando no meu gabinete, dizendo, pastor, o meu filho adolescente, só me suca, ele só chega perto de mim, com interesse, para pedir dinheiro, para pedir isso, para pedir aquilo, pastor, eu não recebo um abraço, eu não recebo um beijo, eu não recebo uma palavra, é só me dar, me dar, me dar, e daí quando eu peço, para fazer alguma coisa, lavar uma louça, arrumar a cama, é choro, é murmuração, é xingando, peraí, que testemunho é esse? Ei, acho que teve uma música, que vocês cantaram aqui, que a letra era mais ou menos assim, que Jesus é o retrato de Deus, é isso mesmo? Hã? Sim ou não? E é verdade, o próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê o pai, agora, sabe o que Jesus falou, que quem é o retrato dele no mundo? Fala assim, sou eu, sou eu, sou eu, como Jesus agiria, se uma mãe pedisse para ele, lavar a louça? Hã? Como Jesus agiria, se a mãe só pedisse, arruma a bagunça do teu quarto? Você está sendo o retrato de Jesus lá? Começa em casa com os seus pais? Ou você está pagando de santo aqui? Ou se a tua mãe chegar aqui na igreja, é o meu filho mesmo? Está levantando a mão e adorando? Nossa! Uau! Quem é esse? Você é o retrato de Jesus lá na sua casa, então vá para casa, e represente Jesus lá, vá para casa, e fale o que Jesus falaria, faça o que Jesus faria, você precisa, inclusive, para os seus pais, ser o instrumento dos céus, e agir como Jesus, amém? Fala para quem está do seu lado, você é o retrato de Jesus, vamos ficar em pé? Para parecer que está acabando? gente, o texto finaliza dizendo, ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atômitos glorificavam a Deus, dizendo, vamos lá, no 3, vocês leem a última frase que está na tela, 1, 2, 3, o povo, caramba, nunca vimos nada igual, o povo estava feliz, extraordinário, agora deixa eu perguntar para vocês, vamos lá, cadê os amigos aqui que representaram? vocês vendo lá o paralítico feliz, vocês sairiam felizes ou não? Paralítico, saiu feliz ou não? Demais, gente, todo mundo ali, o paralítico saiu feliz para a sua casa, os amigos estão lá no teto celebrando, uhul, o povo admirado, caramba, nunca vimos nada igual, agora deixa eu perguntar, como você acha que estavam os murmuradores, fariseus, saíram felizes? saíram contentes? na presença de Jesus, escute isso, todo mundo, leva de volta, o que acabou trazendo, quem trouxe expectativa de cura, salvação, recebeu, quem veio para ver algo extraordinário, celebrou, quem veio para murmurar, colheu isso, e saiu pior do que entrou, toda vez que você vai se encontrar com o Senhor, chega trazendo coisa boa, coloque expectativa, coloque expectativa no que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele vai corresponder, à expectativa, daqueles que chegam diante dEle com fé, amém, você pode dar a mão para quem está do seu lado, para nós orar? vamos orar nesse momento, Deus, obrigado pela Tua Palavra, Senhor, nós amamos a Tua Palavra, obrigado por essa história do paralítico de Cafarnaum, que tanto nos ensina, nós estamos com o coração aberto, para também viver o extraordinário, que cada um desses aprendizados, Senhor, possa faltar as nossas decisões, seja de como estar na Sua presença, seja da escolha de amigos, seja de como nós vamos corresponder ao Teu chamado, seja como nós vamos reagir à oposição, seja como nós vamos perseverar diante das oposições e obstáculos, nos ajuda, Senhor, a vivermos aquilo que o Senhor deseja, que nós venhamos viver, nós Te amamos e queremos mais de Ti, receber o Teu toque, receber uma identidade que vem de Ti, dos Teus lábios, do Teu sacrifício na cruz por nós, portanto, Senhor, firma os nossos passos nas Tuas promessas, e nos ensina, Senhor, a desfrutar dos Teus milagres todos os dias, para assim fazer a diferença em prol do Reino dos Céus, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus abençoe você. Amém.